E aí 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL E aí, o que é 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 o que é? E aí, 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 o que é? 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 Obrigado. 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 . Então, o que você quer dizer, é que você quer dizer, E aí, o que é isso? Obrigado por assistir. o que é que ele fez um ataque à água e ele foi um ataque a água. Ele foi um ataque à água e ele foi um ataque à água. E ele foi um ataque à água e ele foi um ataque ao transporte de tráma. Não tem alguma coisa que é que o Tasnece foi o que ela fez, sabe? No, não tem alguma coisa porque Trump já fez isso, não tem alguma coisa que ela fez, não tem alguma coisa que a gente tem que a gente ter por notíso do que fazer essa a coisa que ela fez. Ela fez isso com que ela fez o que ela fez, ela fez essa a coisa. Como fez isso com ela fez isso? Não, não, não. Muito obrigado. Eu acho que a gente tem um problema, mas não tem problema, mas não tem problema, mas não tem problema, mas não tem problema. 2 Então, eu não estou dizendo que eu acho que eu vamos poder fazer nossas matérias, como eu sei que é. Então eu vou poder fazer isso nesse curso. Como é que eu quero fazer isso, eu sei. Eu vou poder fazer isso. Eu deixo muito bem. Eu peço que Jesus quer ser feliz porque eu sou. Eu poquito o que eu estou fazendo é muito bom. Eu me conheço tudo. Como sei que eu sou. Eu sou esse aqui falando que ele falou que não foi muito bom. Eu sei. O que é isso? Ok. Assalamualaikum.